Começa sempre as gravações para o Ricardo Caporossi da Gênesis Ecosistemas comentar as coisas, sorrindo porque a gente está sempre brincando aqui no Inhofe. Você vai falar de que desafio hoje? Desafio de Morungaba. Desafio de Morungaba. O cliente já tinha dois lagos da Gênesis, contratou a gente para construir mais um. Não era nem seu pai, nem sua mãe, nem seu irmão. Não, minha mãe não tem lago meu ainda. E aí qual era o desafio? Era um talude com desnível de dois metros e eu tinha que pôr um lago e criar um platô e pôr o lago embaixo de uma escada. Eu fiz um muro de pedras, subi um metro, criei uma queda d'água no outro metro, com plantas aquáticas, fiz um flow up, a água subindo e descendo nas plantas. Ficou... Com muito massa, um lago dos mais bonitos que a gente já fez. Como que é o nome da senhora sua mãe? Maria Alice. Maria Alice. Pede para esse menino fazer um laguinho na sua casa. Ele não quer gastar. Tchau, tchau.